Pessoal, convidando vocês para entrarem na casa do meu mestre, avô e amiga Ariano Sossuna, junto comigo. Vem cá. Último dia do mês de junho, fechando o aniversário de Ariano. Um mês muito especial, de muitas emoções, foi muito sentimento. Eu senti Ariano por intermédio também de vocês. E essa época é mês de chuva em Recife. Vocês estão assistindo de outros locais, mas estamos gravando aqui. Vamos entrando aqui com a gente. Aqui, como foi prometido, para a Andrea de Caruaru, Pernambuco, a sorteada, alta compadecida, faça da boa preguiça, o sé do todo sertão. Um vai dedicado por mim, como foi pedido por ela, um dedicado por Dona Zélia, que foi a personagem principal do segundo episódio, do Ariano, todos de um só, de todos nós. O segundo episódio foi Ariano e Zélia, o amor. E está aqui ela para dedicar. Vamos ver qual das três obras Dona Zélia vai escolher. Vai dedicar especialmente para você, André. Tchau, 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 tchau. André, agora eu vou dedicar o meu, mas a minha letra não é bonita feita Dona Zélia não, porque Dona Zélia é artista plástica. Das três obras, ela escolheu alta compadecida por ser a peça mais popular, a peça mais conhecida de Ariano. E uma coisa especial, viu? Essa capa aqui, esse desenho, quem fez foi ela. Não é isso, amor? Sim. Para André Barros, este romance inédito da autoria do meu querido avô, mestre e amiga Ariano Soassuna, o riso como poderosa ferramenta para uma profunda reflexão social. Vou até botar um ponto aqui na exclamação. Levamos adiante a chama imortal de Ariano. Viva a cultura brasileira, né, avô? Viva a Ariano Soassuna. Viva.